O provedor da Santa Casa, Luiz Marques, a entidade vai receber novos equipamentos este ano? É, um acelerador linear que é doado pelo Ministério. Essa reunião é com a empresa que ficou encarregada de fornecer o equipamento e fazer a montagem da casa-mata. O que vem a ser esse equipamento mais precisamente? É um equipamento, é a última palavra, tratamento de câncer, né? É um investimento que estava de 6 milhões de reais. E vai exigir mudanças na Santa Casa, é isso? Não, vai uma construção muito importante porque são paredes com 1,30m de largura para proteção da radiação. E é o primeiro equipamento desse gênero que a Santa Casa recebe, grande? Sim. Dessa natureza, é. Quando é que deve funcionar? Bom, essa reunião de hoje vai definir o início da implantação. E eu acredito que uma construção dessa natureza deve demorar pelo menos uns seis meses. E como é que vai ser o atendimento? Atendimento pelo SUS. E a capacidade de atendimento? A capacidade vai ser definida com as especificações do equipamento que nós vamos tomar conhecimento hoje nessa reunião. Aqui só tem algum outro hospital? No ICC. Só no ICC? Só no ICC. E o atendimento funciona com superadotação por lá, não? Não. Normalmente. Sempre no começo de mês há aquelas filas enormes para poder marcar a consulta. Mas no decorrer do mês isso se regulariza e corre normalmente. Como é que está a Santa Casa financeiramente entrando no ano? É equilibrada. Fora as questões trabalhistas do passado, que são enormes e que causam uma certa preocupação, a Santa Casa já há algum tempo conseguiu atingir o equilíbrio financeiro entre a receita e a despesa. E essas causas trabalhistas têm quanto hoje? São valores bastante elevados. A ideia não, né? A ideia tem, mas todo dia aumenta porque tem juros, multa e são questões que a gente está procurando, inclusive equacioná-las, chamando, já fizemos acordo com alguns funcionários. Basta que você diga que são ações que datam de 27 anos, plano Polo, plano Bressa, são ações de ainda de muito tempo, 27 anos. Obrigado por assistir.